O Governo de Ontário já anunciou que todos os adultos vão poder agendar a toma da vacina contra a Covid-19 a partir do dia 24 de maio. Uma boa notícia para a província que tem visto muitos hospitais e unidades de saúde sobrelotados de pacientes infetados. Parece que uma boa notícia também não vem só. O Governo de Ontário comunicou que a partir de 24 de maio todos os adultos na província passam a estar elegíveis para fazer a marcação para receberem a vacina contra a Covid-19. Além disso, o grande abastecimento de remessas da vacina no Canadá também vem contribuir para que metade dele seja desviado para zonas de risco e bairros vulneráveis durante o mês de maio. Para a marcação da vacina contra o novo coronavírus na região de Ontário, estão atualmente elegíveis indivíduos de 55 ou mais anos. A partir do dia 3 de maio vão passar a estar elegíveis quem tem 50 ou mais anos de idade e na semana seguinte, a partir do dia 10 de maio, passam a estar elegíveis todos os indivíduos de 40 ou mais anos. Posteriormente, a partir do dia 17, adultos com 30 ou mais anos e finalmente, a 24 de maio, ficam elegíveis todos os residentes da província com mais de 18 anos. A expansão do sistema de reserva de vacinas também torna elegíveis todos os trabalhadores essenciais, pessoas com graves problemas de saúde e todas as mulheres grávidas e respectivos cônjuges a partir do dia 10. Já qualquer adulto, num dos 114 bairros considerados hotspot para a Covid-19, estão elegíveis para marcar a toma de vacina a partir de 3 de maio. O governo de Ontário anunciou que vai receber cerca de 800 mil doses da vacina de Pfizer-BioNTech a cada semana do mês de maio. O valor aumenta para as 940 mil doses semanais em junho.